Comprar um computador novo ou consertar o antigo. Isso é o que a publicitária Caroline, de Brasília, pretende fazer com o dinheiro que tem em contas inativas do FGTS de empregos antigos. Nascida em dezembro, ela faz parte do último lote das contas inativas do FGTS, que teve o início do pagamento antecipado pela Caixa para este sábado. Muito bom, é o nosso direito, realmente. Tem uma graninha, uns R$ 1.800, alguma coisinha, que já é um adianto, para quem está sem ter R$ 1.800, já é uma coisinha boa. Com a antecipação, assim como a Caroline e os trabalhadores nascidos em dezembro com direito ao saque, agora tem 24 dias e não mais 18 para retirar o dinheiro. O valor total disponível para saque nesse lote é de mais de R$ 3,5 bilhões. Cerca de 2 mil agências da Caixa Econômica Federal em todo o Brasil vão abrir neste sábado para atendimento exclusivo das contas inativas do FGTS. Nesse último lote, mais de 2 milhões e 500 mil trabalhadores nascidos em dezembro têm direito ao saque. Até agora, mais de R$ 38 bilhões já foram pagos aos trabalhadores. O prazo para saque das contas inativas vai até o dia 31 de julho, inclusive para quem nasceu em outro período do ano e ainda não retirou o dinheiro. Se o trabalhador não fizer o saque até o prazo final, o valor volta para a conta do FGTS e a pessoa só poderá retirar o dinheiro nas condições previstas em lei. Existem 17 e pós-saque. Esse recurso voltando para a conta do FGTS, o trabalhador poderá sacá-lo, por exemplo, numa eventual demissão sem justa causa, por uma eventual doença grave, também para habitação, enfim, dentre os outros motivos de saque. Valores de até R$ 1.500 podem ser sacados no autoatendimento com a senha do cidadão. Para quantias de até R$ 3 mil, podem ser feitos com o cartão do cidadão e a senha no autoatendimento, lotéricas e correspondentes caixa e, acima disso, nas agências. Os trabalhadores devem ter em mãos documento de identificação e carteira de trabalho ou documento que comprove a rescisão do contrato. Até o final do prazo, o total pago deve superar os R$ 40 bilhões inicialmente previstos.